A atenção motoristas que circulam pela serra, os novos radares inteligentes instalados pelo DR já estão ultando os infratores que passam pela rodovia das paneleiras. Esses radares foram projetados para flagrar excesso de velocidade, avanço do sinal vermelho e parada sobre a faixa de pedestres. São três novos pontos de monitoramento ao longo da rodovia. Vamos aos locais e limites. Próximo ao viaduto de Carapina e em frente ao Vitória Papia Hospital, o limite é de 60 km por hora. Já no meio da antiga reta do aeroporto, a velocidade máxima permitida sobe para 80 km por hora. Esses radares fazem parte de uma iniciativa maior do DR, que já instalou 162 novos dispositivos para reforçar a segurança em várias rodovias e avenidas importantes do Espírito Santo. E aí